As estruturas aí pessoal, as estruturas tudo aqui ó, parei pra vocês verem a estrutura Tudo paradinho aqui esperando, esperando lá finalizar lá pra gente botar aqui pra moer Minhas bichinhas lá gente ó, tomando sombra, trancada, olha lá pessoal As bichinhas ali pessoal, olha lá que dó pessoal de ver as bichinhas ali trancadas lá na sombra Pessoal, dá uma dó das bichinhas pessoal, pelo amor de Deus, ajuda aí, ajuda nós aí pessoal Ajuda nós aí pessoal, pelo amor de Deus Olha aí pessoal, aqui é a nossa laje, tá quase terminando O prendeiro, aqui ele colocou a linha aí ó, tá vendo aí pessoal? Colocou a linha, e aí essa linha vai, 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 vai lá em cima, lá naquela outra tábua lá ó E aí ele só vem, olha lá, e ele só vem colocando a forma né, ele vai fazendo a forma e nós vamos já bater o concreto Já fazendo as escadas e batendo o concreto já, entendeu? Vamos encher isso hoje aí, com fé em Deus Olha aí pessoal, a laje batida né, a laje batida e aqui tá os degraus Tá vendo? Aí os degraus já vai ser enchidos, ficou com 19, ficou com 19 os degraus, os degraus já vai, já vai encher o degrau com concreto aí, entendeu? Aí já vai encher os degraus já, já com concreto né, não vai bater esteira primeiro pra depois Vim e fazer a escada, não, a gente já vai encher ela né, já vai encher Lá em cima tem uma viga ali, uma viga que tá meio torta, é porque tá quebrada né Mas tá aí E aí, não vai não, não vai não, que não tem força não Posso estar com o bolo Vai não, vai não, vai aguentar não No meio da testa Vai lá Ah, Jesus amado, tá fraca hein, tá fraca hein Ah, pois é Pois tá fraca hein Hoje eu vou aguardar Oi? Eu vou aguardar a água Aí vai dar pra gente subir, já vai dar pra gente fazer a varanda aí já né E aí pessoal, vamos fazer uma varandinha A varandinha aqui pra ela Vou ficar do sol pra ela aí ó Olha a plaquinha ali ó Que a plaquinha foi que a gente ganhou da Banggood Que é o banheiro que a gente fez pra ela Tá aí ó, voltando pra moer Olha aí pessoal A escadinha aí tá no grau ó Tá ficando no grau aí ó Aí é serviço de qualidade aí ó Vai tirar umas coisinhas que estavam aqui Aqui no canto E aí, olha aí como é que tá ficando E aí pessoal, bora É fácil né Aí ó A energia solar é fácil A energia solar é fácil Aí ó Ó, bora A rapadura é mole Mas não é mole não né Aí pessoal Bate na escadinha aí Aqui meu amigo ó O meu Deus já falou que nós vamos amanhecer aí Vamos rolar a noite toda aí Moendo aí Ó E aí É fácil pessoal Trem bom hein É pessoal Acabamos agora Nesse instante Acabamos de bater a laje A laje ficou Muito boa Mesmo né Tô morrida Mas o que Que eu tô mais preocupado pessoal Que eu tô mais preocupado é esse aqui ó Eu tô mais Mais agoniado Vou falar com vocês Vocês vão ver agora que eu tô mais agoniado Aqui Deixa eu ver se vocês conseguem ver É Exatamente Até o relógio tem 32 Aqui pessoal Olha a desgrameira Olha Olha Mais de 400 watts contínuo pessoal Direto na seda concessionária Isso aí Tá me deixando Agoniado Agoniado pessoal Isso aí Minha mulher não tá mais cozinhando a panela elétrica Minha mulher não tá Não tá mais ligando o ar condicionado Minha mulher não tá mais Ali ó Minha mulher não tá mais Botando pra moer É pessoal Mas é assim mesmo pessoal É assim mesmo né Deus proverá Deus proverá Nós vamos terminar isso aqui E vamos voltar a voltar pra moer É isso aí pessoal E vamos voltar a voltar